Música Deixa eu te fazer uma pergunta, você sente algum tipo de dor? Dor de cabeça, nas costas, no corpo, enfim, pra muita gente conviver com as dores é mais do que comum, viu? E uma pesquisa revela que dentre as principais estão as dores de cabeça, nas costas e também as musculares. Vamos conferir agora algumas dicas pra se livrar desse incômodo. Dona Regina trabalha como faxineira neste condomínio e tanto agacha e levanta trouxe consequências incômodas. As dores nas costas, a caixinha de remédios nunca está vazia, os comprimidos viraram os principais aliados na busca por alívio. É uma coisa assim todos os dias pra dormir, tem vezes que eu tenho que pôr um colchão no chão pra sentir bem o chão mais duro, ou então eu amanheço o dia sentada numa poltrona que eu tenho aqui em casa, encostada, com os pés no puf, tipo uma posição que eu fico pra poder acabar de amanhecer o dia, porque no outro dia eu sei que tem que levantar cedo. Já a Luciane tem que conviver com as dores de cabeça há mais de quatro anos. Segundo a vendedora, muitas vezes os remédios não são suficientes para fazer a dor passar. São companheiras, né? Do dia a dia. São vários tipos de medicamento que você imaginar pra remédio de dor de cabeça, que já me indicaram, eu já tomei. Só que assim, é efeito instantâneo. Melhora um pouquinho, quando você pensa que a dor vai diminuir, ela aumenta totalmente. Falo que a minha companheirinha é do dia a dia, porque o dia que eu não tenho dor de cabeça não sou eu. E aí você acabou acostumando com isso? A gente se habitua com ela, né? Quando bate aquela dozinha chata, a maioria das pessoas prefere não fazer nada. Mas a dica é justamente o contrário. A prática de exercícios físicos é fundamental pra evitar ou diminuir as dores. Fortalecimento muscular, ele diminui muito a incidência de dores associadas a trauma, associadas às vezes até a um desgaste, a osteoartrite. O paciente que faz atividade física, ele vai acabar tendo muito menos dores. É super importante também a gente buscar melhorar a qualidade do sono, uma alimentação adequada, se manter dentro o mais próximo possível do peso ideal pra nossa idade. Uma pesquisa realizada pelo Ibope Conecta, divulgada recentemente, mostra as dores que os brasileiros mais sentem. Em primeiro lugar está a dor de cabeça, em segundo vem as das costas, e na sequência estão as dores musculares em outras partes do corpo. Ainda de acordo com o levantamento, fatores como má postura e estresse estão diretamente ligados às dores. Nessas situações, o nosso cérebro começa a liberar o maior número de neurotransmissores, que são algumas substâncias que fazem a conexão entre uma célula do sistema nervoso central e outro. E esses neurotransmissores aumentam a nossa sensibilidade dolorosa e favorecem o surgimento da dor, a manutenção da dor e também a piora da intensidade dessas dores. Daniele também sofreu bastante com as dores, mas hoje sabe como evitá-las. Eu tive um problema com a hernia de disco, que é o meu nervo ciático. Venho fazendo atividade física, acompanhado com o educador físico, claro, e liberado pelo meu médico. Então isso me ajudou bastante. Evita as dores e tira o estresse. Com certeza.